Olá pessoal, aqui é quem fala o Michel, e como prometido no vídeo anterior, hoje eu trago para vocês um vídeozinho do Blast 16, sistema para Raspberry Pi 3 e Raspberry Pi B Plus, baseado no Mega Drive Minha, lançado em 2019. Vou usar minha Mega Pi Case e meu controle da Retroflag, esse controle aqui, muita gente não gosta de usar ele, porque tem dificuldade de mapeamento, e eu também tive essa dificuldade, e eu vou dar uma dica, antes de você conectar, na verdade ligou o sistema, antes de você conectar a USB, é só segurar o Y, segura o Y, conecta a USB, porque ele vai ligar em modo GIMPUT, aí todos os botões vão ser reconhecidos, se não fizer isso ele vai conectar em modo GIMPUT, aí você não vai conseguir mapear os últimos botões aqui, tá? Então, essa é a dica, eu sofri para aprender, embora está a gente na caixa, mas é uma dicasinha. Eu prefiro usar esse controle aqui, porque eu acho ele mais parecido com o controle original do Mega Drive, embora o M30 da 8bit também é maravilhoso. Eu demorei para usar esse sistema, porque esse sistema, ele é um sistema meio chato, meio não, na verdade ele é muito chato. A gente está acostumado com o Recalbox, Retropike, a gente pode encher de jogos, né, botar 8 mil jogos, 10 mil jogos, 20 mil jogos, e o sistema é bem fluido. Esse sistema não, ele foi feito para ser um sistema bem baseado no Mega Drive Mini mesmo, então ele foi feito para você colocar uma biblioteca bem limitada de games. Para você colocar os melhores jogos do Mega Drive, não só do Mega Drive, Mega Drive, Master System, Game Gear, SEGA 32X, SEGA CD, mas você tem que colocar uma biblioteca limitada. Se você tentar lotar de games, ele vai brincar. Eu tentei baixar as ISOs prontas que tem no Arcade Punk, toda vez que eu gravava e ia ligar o sistema, ele brincava, ele não dava imagem. E isso me cansou, então eu desisti desse sistema por anos. Tanto que esse sistema de 2019, a gente está em 2022, 3 anos depois, eu resolvi dar uma chance para o sistema. Talvez muitos de vocês nem conheçam o sistema. Mas ele é um sistema muito bom, principalmente se você, assim como eu, é amante do Mega Drive. E eu vou mostrar para vocês, né, como eu consegui deixar o sistema lindo, o sistema está liso. Eu trabalhei em todas as capas, tá? Eu peguei e coloquei borda, Genesis, Mega Drive, os que não tinham capa, eu criei a capa. Então está um sistema bem bonito. E eu fiquei orgulhoso do trabalho. Eu coloquei 595 jogos no total. Eu acho que acima disso ele vai brincar. Porque eu tentei colocar 620 e ele brincou. Então eu fui reduzindo, tentei botar menos de 600. Então 595 foi um número que eu consegui. Eu tentei depois reproduzir esse mesmo sistema através de ISO. Eu criei uma ISO e tentei gravar de novo e ele brincou. Então toda vez eu preciso recolocar os jogos no sistema. Então não sei porquê. É uma limitação do sistema. É um sistema muito chato. Ah, aproveitando aqui, eu estou com o Outfit da loja da minha namorada. Quem for do Rio de Janeiro quis dar uma passada lá. A gente não vende online, mas... É... Tá aí, um easter egg. Loja no esquema de Santa Cruz da Serra. Eu vou deixar aqui para vocês agora. Vou capturar com a minha placa de captura para vocês verem como for o sistema. Espero que vocês gostem. Eu particularmente achei muito bonito e vai ser o meu Mega Drive portátil. Vai ser o Mega Drive que eu vou levar para todos os lugares quando eu quiser jogar no Meguinha. Tá? Então... Fiquem aí com a captura. Até logo. Eu gosto muito dessa vinhetinha do sistema, né? Lembra... Lembra não. Na verdade, é a vinheta da SEGA. Vocês podem ver que o design do sistema é muito bonito. Muito chamativo. As configurações totalmente em português. Tem vários idiomas, mas tem o português brasileiro. Vocês podem mudar logo. Aqui está Brasil, Europa, Japão, Ásia. É... São várias opções. Vocês podem ativar ou desativar a música. É... Eu deixo ativado porque eu gosto dessa musiquinha tocando. Resolução... Eu deixo 16 por 9. Me julguem. Mas eu gosto de deixar 16 por 9. Não faz sentido nessas TVs modernas deixar bordas pretas do lado. Mas caso vocês queiram deixar 4 por 3, vocês tenham várias opções de moldura. E... É isso. De opções são essas aqui. Vocês podem ver que eu coloquei capinha em todos. Todos os jogos. Mesmo os que não vieram com capinha. Estão com capinha. Eu... Renomeei todos eles. Tirei a... É... USA do lado. É... Sabe? Aquelas palavras que vem do lado. Eu acho muito feio. Só os jogos que são em... Em português, né? Eu deixei... BR do lado. Porque é... Pra saber que está em português. E... Está uma ROM 7 bem completa. Bem... Você não vai sentir falta aqui de nada, né? Eu particularmente não sinto falta de nenhum jogo. Tirei os jogos de esporte repetidos. Está vendo? Monster World ali. BR do lado. Como vocês podem ver. É... Esse Nadia. Eu não conhecia esse jogo. Também. Fiz a capinha. Coloquei BR do lado. É... Então... Está bem completo. Bem completo. Pierre Solar roda perfeitamente. Porque aqui... Ele usa tanto o Pico Drive. Quanto o Genesis Plus GX. Então ele roda... É... Perfeitamente o Pierre Solar. Que é uma ROM de 64 MB. Então... Aqui você vai encontrar... Show do Milhão. Que você não vai encontrar em ROM 7. É... Internacionais. Né? Os caras não se preocupem em colocar Show do Milhão. É... Jogos mais... Modernos aqui. Como... Vocês vão poder ver aqui... É... É... Aqui o... O Tanzer. E o Tanglewood. São jogos... Bem mais recentes do Mega Drive. Tem outros aqui. Mais a frente. E... Aqui está rodando em um cartão de 16 GB. Que foi... Mais do que suficiente. Para colocar esses 595 jogos. Sendo que tem jogos de... Sega CD. Que são jogos pesados, né? São jogos que... Que tem mais de 400 MB. 500 MB. E... Eu consegui deixar essa ROM 7 aqui bem completa. Bem bacana. Com todos os jogos... Que... Basicamente... A biblioteca completa aqui do Mega. Tirando jogos de esporte, como eu falei. Que são muitos jogos repetidos. Que... Não sente falta. Ó... Xenocrisis. Outro jogo moderno. E aqui já começa as... ROMs de Master System. Eu também coloquei... As melhores, né? Os melhores jogos de Master System. Não... Não coloquei a ROM 7 completa no Master System. Porque como eu falei. Iria brincar o sistema. Mas... Basicamente... Todos os melhores jogos de Master System. Você encontra aqui. A mesma coisa com o 32X. Tirei... Tirei... Alguns jogos de Baseball. Tirei meia dúzia de jogos de 32X. Porque eu já não tenho uma biblioteca vasta. E o Sega CD é a mesma coisa. Eu peguei e coloquei os melhores jogos. Pelo menos na minha opinião. Do... Sega CD. É... A biblioteca do Sega CD é bem vasta. E o... Game Gear... É... Eu não sou grande conhecedor do Game Gear. Mas também... Eu fiz uma seleção do Game Gear. Com o que eu conheço. E também... Pelo que eu pesquisei. Os melhores jogos de Game Gear. E esse é o meu sistema. Né? Mini Mega Drive. Que eu acho o Mini Mega Drive definitivo. Com... Os melhores jogos do sistema da Sega. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei do meu sistema. E... Vai ser o meu sistema definitivo. Para jogar os jogos da Sega. Então é isso aí pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!